que eu vou fazer Expert com o Guy. Eu não costumo jogar Expert com o Guy, hein. Vamos embora. Lembrando que no Expert os inimigos tem mais vida, tem mais deles pela tela e que os Billys, por exemplo, eles são muito mais agressivos. Então, se eles destacarem um combo em você, eles vão até o final se você não der o ataque especial. Aí. Bater em você, já pode esperar que ele vai terminar o combo. Já vamos mandar esse PB junto com o outro lá. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Toda hora, velho. Já vou perder a primeira vida. Um problema que eu tenho com o Expert é que eu não sei os tempos nenhum, nenhum. Tipo, se eu tô saindo daqui com 1,45, tá bom? Eu não sei. Então, eu não sei se se a run tá boa ou se a run tá ruim, sabe? Costume já de dar soco ali. Tentar dar o especial no boss antes de morrer. Tentar dar o especial. Tentar dar o especial para o seu com oかo. Tentar dar o especial para o seu Aí o chefão trolou Para de andar pra trás, filho da puta Eu acho que vai ser um tempo bem ruim Mas de toda forma Vamos dar uma olhada lá no expert do Guy Nossa, 22 e 32 é o mundial Mas se brincar ainda consigo bopar o Kratos, hein Mas se A gente não se vê. E aí 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 Ah, for boing. Ah, for boing. Ah, for boing. O boing é que eu não tenho pressão nenhuma, só quero terminar o trem, só quero fazer o trem aqui, só quero entender como é que vai ser o treco. Olha o tanto que é filha da puta, velho. Ela deu o agarrão dela, seguido de... Ela deu a esquiva dela seguida de agarrão. Droga. Só pra matar. Se eu não tivesse dado pelo menos um soco nele, ele não ia matar. Tá bom, tá bom, tá bom. Cara, você vai ficar fazendo isso toda hora, sua piranha. É chato, velho. Ah, vai tomar no seu cu, Arby. Era pra você ter feito isso, senão eu sou desgraçado. Olha isso, cara. Ela dá a esquiva e já dá o agarrão. E é injusto, cara, com o jogo. Olha isso, cara. Eu tô dando sequência. Ela tá dando agarrão, cara. Muito puta, velho. Puta que pariu. Muito filha da puta essa bicha, cara. Muito filha da puta. Por que você me acertou? Eu não te acertei, hein, seu desgraçado. Eu não te acertei, hein, seu desgraçado. Ah, vai tomar no seu cu, Andorio. Para de esquivar, o desgraçado. Filho da puta. Cachorro, cara. Só vai dar dois furtos nele. Nossa, cara. Será que eu zero isso daqui em menos de 35 minutos? Você tá doido? Ô, capeta. E vou quando você fizer isso daqui. Se eu fazer isso daqui. Nossa, me pegou na posição certinha, cara. Certinha. Caralho, velho. Respira. Certo. Coc resonated heitamente cominalmente, e. Perdi muita vida já. Não era para estar com três vidas, não era para estar com pelo menos umas quatro. Eu tenho mania. Toda vez que eu vou fazer a transição de tela, eu vou ficar olhando o tempo para ver quanto eu estou salvando e tudo mais. E aqui eu estou salvando tudo, né? Diferente do que muitos pensam, esse boss não muda nada. Muda nada para o Hard. Para o Expert não muda nada. Só tem que dar a sorte dele querer vir te dar a cabeçada. Só isso. Não posso perder vida, hein? E era o que devia ser mais difícil, né? Então, para mim o chefão tinha que ser... Todos os chefões tinham que ser desonestos para caralho. E tipo, nessa arena aqui, você está só com o chefão. Você não tem mais ninguém junto com você. Para mim o certo era, nessa arena aí, você colocar bem uns quatro inimigos junto do chefão. Porque o máximo de personagens que você pode colocar são três inimigos na tela. Aí você podia colocar, por exemplo, o boss mais dois. Você matava os dois, vinha mais dois. Então esses dois ia me impedir de fazer esse stretch de ficar triturando o boss lá no canto, sabe? Depois eu vou ter que ver o WR para saber como é que o cara fez em 22 minutos. 22-32 é muito... É muito rápido, cara. Cara, essa meia é muito filho da puta, velho. 22-32 é muito pir hunters, cara, viu? 23-32 23-34 O Joe segurar é normal, agora a May ficar dando agarrão no meio da sua sequência é sacanagem, cara. Eu não lembrava de ter esse tanto de dica aqui, não. Olha aí, cara, eu estou dando sequência e ela está me batendo, cara. Você é muito chato, velho. Nossa, foi lindo, cara, aquelas duas ali. Limamei. Limamei. Tchau! Ah cara me matou, tava lutando para não morrer ali Agora aqui acho que vem 3 bichos Ah não Andor, você não fez isso não cara, olha o tanto de vida que essa porra me arranca cara Nossa, mancou 40% Eles lançaram o patch ontem É demais Tá bom, tá bom, foi ótimo, foi ótimo 10 segundos ali foi ótimo Caralho, velho, esses bichos O burro também né Uhul Não posso perder outra vida aqui não Tem que segurar esse tanto de vida aqui Capeta, é só falar Ai cara, tava sem vida já Ah não cara, não podia ter perdido essa vida Agora eu tô com risco seríssimo de dar game over Isso é o da game over, se eu tiver no começo, no final da sala eu volto pro começo Isso é péssimo cara Capeta sujo Capeta sujo Filho uma putinha Vilma putinha Filma putinha Que desgraçado, cara! Eu vou ter que pegar a vida extra e o life que tem bem ali na outra sala. Se eu não morrer agora, né? Se eu morrer, eu não pego. Aí, aqui eu vou ter que pegar o life extra e a vida. Um tapa pra morrer. Agora, se eu der sorte, eu pego... Eu pego o life ainda, sem morrer aqui. Ou não, né? Tem um Billy quase morto aqui. Desgraça. Agora, o bom é que eu não vou precisar fazer isso que eu... Ai, puta. Que eu falei que eu ia fazer, eu não preciso fazer de ir lá na frente e pegar. Então, minha Other Room 2, eu já tenho... Já tenho time safe nela. Caralho, eu errei o tempo. E aí, eu já tenho... Desgraça, esse G, cara. Agora, me fudeu. Esse filho da puta, asqueroso. Agora, eu vou perder uma vida aqui fácil. Aí, desgraça. Por culpa daquele gay, daquele G, eu tomei uma bundada que eu não precisava. Que raiva, velho. Pare de me bater, cara. Olha aí, eles dão um agarrão no meio do meu agarrão, cara. Olha isso, cara. Vai tomar no cu. Aí, vai falar que o jogo tá mais difícil, o jogo tá mais idiota. Não, o tanto de bicho, cara. Satanás, olha aí. Agora, pelo menos, já cheguei na Presidente Run. Agora, ou eu chego no Black sem morrer, ou eu morro muito rápido. Tô na vida zero. Tomara que eu... Ou eu morra bem rápido, ou eu chegue lá. Porque se for pra chegar lá na portinha e morrer, aí vai ser paia. Porque eu tenho que voltar esse segmento todinho. Desgraçadas, velho. Olha aí, cara. Elas darem agarrão quando você tá batendo nelas. Não tem graça isso, cara. Se eu pegar... Um milhão aqui... Aí tá susto. Olha aí, cara. Para de me dar agarrão quando eu tô te batendo, cara. Ih, agarrão enquanto eu tô dando um Hadouken nela, cara. Não tem lógica uma porra dessa. Aí, melhor assim. Melhor ter morrido aqui. Ah, caralho, não morri não. Agora eu só não posso ficar sem comer o franguinho aqui, né? Você tá doido? Tá um gigante. Se eu pegar uma vida aqui, eu chego no Black. Se eu pegar uma vida aqui, eu chego no Black. Se eu pegar uma vida aqui, cara. Se eu pegar o moço, você vai se preocupar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Caralho, véi. Você viu isso, porra? Caralho, isso foi muito animal, véi. Ó, eu matei o Black apanhando uma vez, porque fui eu que dei o especial ataque nele. Caralho, isso foi muito foda, cara. Então eu matei o Black na vida zero. Não, moço, podia ter feito zoeira aí, você sabe que eu não tenho treta com isso não. Eu ia te xingar depois, mas eu não tenho problema com isso não. Eu cheguei lá com vida zero, já fiquei no talo pra morrer lá antes do Black voltar a fase todinha. Se eu voltasse essa fase todinha, era no mínimo 4 minutos perdida a mais. Aí meus 35 iam embora. E véi, eu zerei o Final Fight no Expert sem continuar, cara. Isso foi bom demais, fiquei felizão agora. Você tá doido, você tá doido, você tá doido. Aí vamos ver aqui. Ó. Guy Expert. Ah não, cara, Guy Expert aqui, eu tô pegando o terceiro colocado, hein. Cara, faz 22,32, 22,51. Esse Murphigator é impressionante esse cara jogando, véi.